Hã, 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 hã Eita, que novinha da periquita rosinha Percebi que tá lisinha e cheirosinha Eita, que novinha da periquita rosinha Percebi que tá lisinha e cheirosinha Passa, passa a linguinha Passa a linguinha no grelinho da novinha Passa, passa a linguinha Passa a linguinha no grelinho da novinha Percebi que tá lisinha e cheirosinha Eita, que novinha da periquita rosinha Passa, passa a linguinha Passa a linguinha no grelinho da novinha Passa, passa a linguinha Passa a linguinha no grelinho da novinha Percebi que tá lisinha e cheirosinha Passa, passa a linguinha Passa, passa a linguinha no grelinho da novinha Passa, passa a linguinha no grelinho da novinha Passa, passa a linguinha 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 Obrigado.